A CIDADE NO BRASIL Eu tive uma queda paulosa esta tarde na sessão de treinos a recuperar da melhor forma o piloto da KTM Oficial o Aniang já está em terceiro que a gente tem um dos metros iniciais da segunda transição 6º classificado neste momento 6º classificado neste momento 6º classificado neste momento 7º 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 classificado neste momento 8º 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 classificado neste momento O que é o que é o que é? O que é isso? 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 O que é isso?